Vida após... Não recomendo se você mora sozinho, porque eu não sei se é só a minha casa, mas a casa de você também faz barulho de madrugada. A casa fica revoltada. É o Toy Story da casa. Aquela... Você vai deitar lá... Não, a geladeira, três e vinte da manhã. Tá! Tá! Parece que tá dando grau de moto. Três... Tá, tá, tá! Parece que a geladeira tá reclamando de você. Parece que ela... Que raiva! Dá a impressão que a geladeira tá reclamando. Só eu que faço gelo nessa casa, né? Enquanto a puta tá dormindo. A dondoquinha fica dormindo a noite inteira e a vagabunda tem que ficar aqui... Congelando feijão em pote de sorvete. Olha pra minha cara. Faz quanto tempo que não entra um hagen-daz-me? Eu sou uma puta... Eu queria ter vindo micro-ondas. Trabalho há trinta segundos. Essa porra é funcionário público dos eletrodomésticos. E a airfryer diz... Não, eu trabalho pra caralho. Eu faço muita coisa. Ninguém pode funcionar de mim. A airfryer tá... Não, eu faço tudo. Esquento até a água em mim. Nada a ver. Nada a ver. Tem uma coisa que mexe com o ser humano é geladeira fedendo, né? Não importa a tua classe social, nada. Você abriu a geladeira, tá fedendo, você vira um labrador dentro da geladeira. Você tá numa posição que você nunca estaria...